Há três meses atrás eu decidi que eu queria mudar de vida Hoje dia 31 de janeiro de 2023 estou fazendo vídeo para o meu futuro eu mostrando o quanto que eu estou uma pura lagartixa zero autoestima mas daqui seis meses eu pretendo estar uma grande gostosa Vou tentar explicar para vocês gente como eu faço vácuo como eu faço lpf lembrando que eu não sou nenhuma profissional mas vocês pediram muito para mim falar como que eu faço eu faço eu pessoal eu vou tentar explicar da minha forma Se vocês colocaram aqui no youtube como fazer lpf como fazer vácuo vai aparecer vários profissionais a Angela Borges mesmo é uma pessoa que eu admiro muito ela explica direitinho Eu sempre digo para vocês fazer vácuo gente porque me ajudou bastante afinou muito a minha cintura não é da noite para o dia eu tenho dificuldade em fechar a costela Essa parte de fechar a costela para mim é o que me ferra mas um dia a gente chega lá e faz perfeitinho enquanto a gente não chega a gente vai dando o nosso melhor a cada dia a gente está em busca da nossa melhor versão Certo Enfim gente é isso a primeira coisa que eu faço gente é respirar inspirar 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 A hora de puxar para dentro vocês vão puxar o máximo que vocês conseguem Quem não está acostumado não vai conseguir puxar nada e é completamente normal gente Fazendo cada dia vai melhorar então puxa assim ó a bateria gente acabou mas só para explicar para vocês puxou o ar Você vem fechando a costela é difícil falar e fazer peraí Fecha a costela ó Nossa é muito difícil Música Muitos vídeos aqui no youtube de vários profissionais gente mostrando como se faz Mas uma coisa que eu senti gente é que não sei se vocês percebem mas a minha cintura evoluiu demais demais Tipo ainda estou com gordura tá vendo aqui embaixo mas a cintura mesmo com essa gordura aqui acumuladinha Eu ainda estou com a cintura muito bonita Bora tomar o nosso café da manhã junto gente vou mostrar para vocês uma coisa que eu estou fazendo também É sempre caprichar no meu café da manhã gente É uma coisa que tipo assim está incluído no meu glow up entendeu não estou fazendo por questão de dieta Mas acho muito mais gostoso muito saboroso viver a vida assim sabe Eu sou muito grata por viver Por isso que estou assim com essa mania de fazer um café da manhã muito bonito Então bora lá que eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã hoje Mais tarde eu vou responder para vocês e mostrar o antes e depois desses 60 dias de evolução Esses são os primeiros dias que eu não estou indo para a academia porque foi 60 dias indo certinho treinar Esses dias eu não estou indo como eu disse para vocês Estou com dor de dente Música Música A coisa que eu já começo gente tomando é água Eu acho a dieta uma palavra tão pesada gente porque muitas pessoas levam muito a pé da letra A gente acha que dieta é alface comer tomate cortar carboidrato E dependente em que fase da vida você esteja Cortar o carboidrato é uma burrice E muita gente até hoje acredita que cortar o carboidrato traz resultados Minha filha só traz danos para a sua vida, para o seu corpo Você acha que está fazendo um bem e está tipo assim cagando com o seu resultado Então saindo a pessoa que corta carboidrato mulher Senta aqui que nós vamos conversar A primeira coisa que eu faço é beber água A gente me faz muito bem pensar que beber água, acordar é algo bom e eu faço isso E aí eu faço com muito prazer sabe Eu acho que dieta como eu disse para vocês é uma palavra muito errada Eu acho que a gente tem que... Porque eu sou muito... eu estou muito mais madura Antigamente eu fazia dieta 100% pelo corpo para ficar gostosa Hoje eu faço dieta Dieta né, é comer saudável né, ter uma vida saudável Para nutrir o meu corpo mesmo Só de saber que eu estou dando aí as fotos de proteína, carboidrato Que meu corpo precisa, gordura né Porque você também acha que gordura é errado, não é Comer coisas limpas sabe E ter um dia certo para fazer a refeição livre Dá muita satisfação gente, juro Isso aqui que eu mostro para vocês pode ser dieta Mas para mim é um estilo de vida sabe É muito mais além do que ter um corpo Sim, nutrir o meu corpo Então bora lá gente, vocês já sabem que eu amo panqueca né Quando tem morango então, nossa Eu amo muito mais Isso aqui pode ser sua amiga gente Vocês podem comprar na casa do norte Com 10 reais você compra tipo assim Um saco, isso aqui tudo E ainda fica um saco Compre na casa do norte Não compre no mercado que vai vir só um saquinho pequenininho Peguei dois ovos gente Uma banana, litificador E cadê a balança? Ok, ok Houve um equívoco Gente, durante o vídeo eu falava o tempo todo 60 dias Mas não foi 60 dias Foi 90 dias 3 meses no total Porque cara, você ficou falando É 60 dias Porque gente Eu pedi a conta Depois, agora que eu fui fazer a conta Na verdade são 3 meses Por isso que eu falo para vocês Apenas comece gente Que o tempo passa muito rápido Você nem percebe Espero muito que esse vídeo tenha motivado vocês Ah, e outra coisa Eu esqueci de pedir para você se inscrever aqui no canal Deixar o like e comentar aí embaixo Tá bom? E isso me deixa muito, muito, muito feliz Então é isso Não esqueça de deixar o comentário de vocês E cara, mano O tempo passa muito rápido Vocês vão ver Durante o vídeo eu falo o tempo todo 60 dias Mas não foi 60 dias Foi 90 dias Eu fui de 49 quilos A 57 quilos Olha só que incrível gente Eu até postei para vocês um vídeo aqui O que eu como um dia, né E nessa dieta eu disse para vocês Que a dieta era Era perder gordura E ganhar massa muscular Que eu vou explicar para vocês aí Durante o vídeo também Mas Muito engraçado Porque não era para eu ganhar Tudo isso de peso, sabe Mas eu fiquei muito feliz Porque vou entrar agora Para o processo de ganho de massa Assim, eu já ganhei bastante massa muscular E eu estou bem feliz e satisfeita, sabe Ah, cara Você está satisfeita com o seu corpo? Não Mas eu sinto que eu estou no caminho Da onde eu quero chegar, sabe Eu estou muito feliz com o processo Eu sou apaixonada pelo processo Quero ficar uma grande cavala, sabe Eu ainda me sinto pequena Então é isso que é engraçado, né gente Porque eu estava numa dieta de perda Mais de perda de gordura E sim Eu consegui fazer o que eu queria fazer Que era perder gordura E ganhar massa muscular, sabe Em 3 meses Sou muito grata ao universo, sabe Também Eu usei muito a lei da atração Para que isso acontecesse Além do meu esforço e dedicação Durante esses 90 dias E sou, assim, imensamente grata, gente Por isso que eu falo para vocês Que isso é muito importante Olhar para trás E ver tudo o que eu já conquistei, sabe Uma das dicas que eu vou dar lá para vocês No final do vídeo É não se cobre tanto, tá É verdade Não se cobre tanto Porque... E não se compare com ninguém Só se compare consigo mesma, sabe A competição é com você mesma Eu olhar para trás E ver tudo o que eu conquistei, sabe Esse ano de 2023 Porque 2022 foi um ano muito ruim para mim Foi um dos piores anos da minha vida Onde eu passei por um episódio Muito depressivo Eu me maltratei Cheguei um momento que eu não me amava mais Eu não tinha autoestima Eu não conseguia vestir uma roupa E me sentir bonita, sabe Foi ali que eu falei Não, isso tem que acabar Eu tenho que mudar de vida E aí, a partir do dia 31 de janeiro Eu comecei a colocar novos hábitos Que é os que eu vou falar aqui no vídeo para vocês São hábitos clichês Mas se você fazer todos eles Que eu vou falar para você Com certeza você vai chegar no resultado que você quer Seja ganhar massa muscular Seja perder gordura Não sei qual é o seu objetivo Comentei aí embaixo, inclusive Se você coloca esses hábitos Esses pequenos hábitos Funciona, gente É aquele famoso ditado O básico funciona E funciona muito Ainda falta mais 3 meses, né Para me chegar no meu objetivo Lembra que eu falei? Eu fiz um vídeo para o meu futuro eu Que na verdade é uma estratégia Eu falei que daqui 6 meses Eu ia estar tipo Uma gordura grande gostosa Falta mais 3 meses Não sei se eu falei aqui no vídeo, gente Mas a minha dieta estava variando Entre 1700 calorias Até 2000 calorias Às vezes em dia de perna Que eu ia treinar muito Eu comia 2000 calorias E deu super certo E aí, gente? Bora sentar? Bora papiar? Hoje já é outro dia, na verdade, gente E hoje eu vou passar dicas para vocês E mostrar para vocês Minhas experiências Treinando 60 dias certinho 60 dias fazendo dieta Certinho, gente Dia 29 de janeiro Até abril Eu fiz tudo certinho Eu me perdi nesse mês de maio Então estou tentando correr atrás Estou até aqui com roupa de treino Que eu vou treinar Bora papiar bem amigas mesmo Vocês comentem aí embaixo Qual é o objetivo de vocês Se vocês querem emagrecer Se vocês querem ganhar massa muscular Se vocês querem manter o corpo Se vocês querem só viver uma vida saudável E aí, comenta aí, gente Para a gente trocar aquele papo Para a amizade, sabe? E trocar dicas também Bora comentar aí Bora conversar Enfim, gente Eu passei disso aqui Para isso aqui Que vocês estão vendo Estava muito retida Estava magra Porque eu estava com 49 quilos Tipo assim Magra mesmo, gente Em novembro e dezembro ali Eu cheguei a pesar 49 quilos Vocês ficam doidas Nas minhas redes sociais Falando Meu Deus, cara A cara emagreceu O que aconteceu? Meu Deus Quando a gente não está bem Eu, principalmente Tem gente que tende a engordar, né? Eu? Depende Porque eu sou muito bipolar E o meu corpo também Então, às vezes, eu estou triste Assim, meio para baixo Às vezes, eu emagreço Ou, às vezes, eu engordo muito Ano passado foi um episódio depressivo, né, gente? Porque, assim Entre dia de luta e dia de glória Teve mais dias de luta, sabe? Foi um episódio totalmente ruim Então, no começo do ano Eu tive, assim, uma chateação Aí eu engordei muito Aí vocês viram aí Aí eu fiquei no processo De emagrecimento com vocês E tudo mais Nesse meio de setembro Até... Até janeiro Até final do ano ainda Eu estava bem para baixo Gente, tanto que eu gravei Se arrumar comigo Eu tentava gravar vídeo para vocês E eu não conseguia Porque eu não estava bem comigo mesma E eu estava me sentindo muito magra, gente Nossa, eu estava pesando 49 E olhando, assim, na foto Tipo, ó Vou deixar a foto aqui para vocês Parece que eu estou magra? Não está Porque eu estava com... Porcentual de gordura, tipo, lá em cima, gente E magra Tipo, perdi coxa De mais de 10 centímetros Coxa Mais de 10 centímetros de bunda Ali em julho, quando eu estava bem de corpo Eu estava com 105 de bunda, gente Em setembro eu me perdi de novo E de setembro até dezembro Eu emagreci muito Cheguei em 49 Desse jeito, fiquei assim E aí eu falei Não, 29 de janeiro, né Antes tarde do que nunca Sempre no final do mês No começo do mês, gente Eu faço metas Ou no dia 15 do meio do mês Faço metas Falo, ah, vou ter o meu glow up E para mim funciona muito desse jeito Eu fico muito motivada Eu vejo o mês novo Eu falo oportunidade nova Mas não é verdade Qualquer dia é oportunidade nova O amanhã Ou hoje O hoje é o presente E hoje é a nossa oportunidade E às vezes eu sou um pouco cabeça dura Porque eu não consigo olhar desse jeito, entendeu? Mas enfim Vídeo dia 29 Falei, não Vou voltar a treinar Vou fazer 60 dias completos Para ver como que vai ser Se eu vou conseguir recuperar meu corpo Se eu vou conseguir ganhar alguma coisa E tudo mais Até porque, né Trabalho jogado fora E realmente eu consegui, gente Bastante coisa Porque eu saí dessas medidas aqui Para essas medidas aqui Eu voltei Então eu estou bem feliz Agora eu não posso perder o foco de novo, né Vou fazer agora um objetivo De mais 60 dias de booking Que é ganho de massa Antes eu estava em cutting Agora eu estou em ganho de massa E aí eu quero ver Como que vai ser Se a gente vai conseguir crescer Ficar cavalona Porque a gente não sabe, né Cada pessoa tem um objetivo O meu objetivo e o da minha mãe Como a gente sempre foi uma magrinha A genética é uma genética magra Então a gente quer ficar cavalona, sabe? Grandona, cavala Você olha assim, você fala Que monstro é esse? Gosta de ser grande, entendeu? Vai cavalona Não é, mãe? A gente tem pânico de ser magra, gente Ó É, gente Ela está cavala, entendeu? Ela está fazendo uma dieta aí Ela está no mesmo termo que eu Estava mês passado Que é uma dieta de Perda de gordura Ganho de massa Você meio que troca, entendeu? Ela está nessa dieta aí, gente E eu consegui isso, gente Realmente Era o meu objetivo Perder gordura E ganhar massa muscular Foi realmente que eu consegui Eu estava com 49 quilos Agora eu estou com 57 quilos E eu não ganhei quase nada De gordura de barriga, gente Muito pelo contrário Eu defini minha barriga Porque eu estava muito retida em janeiro Eu sou neurótica com midi, gente Que aí pra mim Se a coxa está crescendo A bunda está crescendo O braço está crescendo A panturrilha está crescendo Você acredita que minha panturrilha Cresceu um centímetro, mãe? Se eu fazer nada? Sabe? A MEC está aqui, gente Me se coçando em mim Olha esse olho Enfim, gente Estou muito, muito feliz Nossa, sério Muito feliz mesmo Vocês conseguem ver a diferença? Comenta aí embaixo Que eu quero saber Eu estou entrando para uma Comentando as minhas metas, né? Por isso que eu me esqueço, gente A minha meta agora É entrar em bulking Crescer Agora eu quero crescer E aí em setembro ali Eu vou entrar em cutting novamente Que aí é para secar Perder Porque em bulking Não dispensa E acaba ganhando um pouco de gordura Por isso que a gente tem que fazer Uma dieta 100% limpa Para não ganhar tanto Entendeu? Porque ganha Primeira coisa que me ajudou muito, gente Não sei se vocês repararam Mas uma coisa que mudou muito Nitidamente É minha cintura E uma das coisas que eu acho Que me ajudou muito, gente Porque eu coloquei em prática Todo dia pela manhã É fazer vácuo Às vezes eu esqueço Eu faço no meio do dia Eu faço no banho Mas eu sempre faço Todos os dias eu faço vácuo E, cara Nos primeiros dias que eu fazia Não dá para ver nada Conforme você vai fazendo Você vai conseguindo fazer bem melhor Então só dá o seu melhor, sabe? Só dá o seu 1% cada dia Segunda dica, gente O básico funciona Sabe comida? O básico funciona Frango, ovo, arroz Você tem uma balança Para você poder saber O que você está comendo Jogando aí para dentro do seu corpinho Porque a gente é o que a gente come Então segunda coisa É calcular os macronutrientes Gente, eu sempre calculo Minha vida toda, na verdade Mesmo se eu não vou treinar Eu calculo, gente Eu sou neurótica Esses dias eu briguei com a minha mãe No domingo, tá? No domingo Eu briguei com ela Porque ela roubou o meu frango Do meu pão que eu tinha pedido Aliás, eu uso esse aplicativo aqui, gente Que eu calculo tudo lá E é isso, gente Ah, Carla, eu não sei fazer Sinal o que A gente tem o Google O senhor Google Eu aprendi tudo com o Google O YouTube tem tanto profissional Pega o caderninho, gente E estuda Tipo, fácil, entendeu? Mas você tem que entender Um pouquinho dos alimentos Para você saber O que você está comendo Ah, Carla, mas eu não tenho paciência Eu super recomendo E terceira dica, gente Contratar os profissionais Tanto de personal Que eu acho muito importante O personal fazer um treino Personalizado para você Porque isso faz muita diferença Mulher Muita diferença mesmo Cada pessoa tem um objetivo Às vezes você quer mudar Um pouco a sua bunda Às vezes você quer aumentar Um pouco mais a sua coxa Às vezes você tem uma dificuldade Ali nas costas O seu profissional vai montar Para você, entendeu? As séries para você As técnicas para vocês Porque são muitas técnicas É muito importante ter um personal É muito importante também Ter um nutricionista Principalmente se você está começando agora E não quer errar Porque eles estudaram, né, gente? E assim, é um caminho assim Ó, só para vocês terem uma ideia Se eu e minha mãe Tivesse uma nutricionista Um profissional Um personal Desde o começo Desde 2016, gente A gente mana Minha mãe, a gente treina Desde muito tempo, gente A gente treina desde 2012 Em casa Eu lembro até hoje Que eu convenci minha mãe Para comprar suplemento Eu fiz minha mãe gostar De academia Para comprar suplemento para mim Porque senão ela ia achar Que era droga Então eu fiz ela gostar E hoje ela é muito mais Apaixonada que eu, gente Vocês viram uma coisa dessa? Tá vendo? Ela falava que Nossa, mãe Eu penso assim Já pensou eu Com uma mãe gostosa E tatuada Eu não tinha tatuado Ah, ela não Não, ela foi tudo Pela minha cabeça Gente, piercing Ela Nossa, a Pathy lá de trás Se ela soubesse Que ela De piercing no umbigo Nossa 2010 Juro, gente Ela não reconheceria Essa parte de hoje Não reconheceria Ela ficaria Gente E não é que fica bom mesmo É, gente Ela achava lindo O corpo de bailarina Ela era tudo oposta Do que ela é hoje Vê, gente Não falem Que vocês podem pagar A língua de vocês Seu profissional é muito importante, gente Então é muito É um investimento Que você faz E que vale muito a pena, sabe Ou você pega um caderno E vai estudar mesmo Porque tem a internet, né Se você não tiver paciência Não tem tempo Investe, mulher Vale muito a pena Pra me chegar nesse objetivo, gente Que vocês estão vendo Eu basicamente usei a técnica, né Que eu acho que é de déficit calórico Que você come menos Do que você gasta E assim Eu consegui Como que você sabe disso, cara? Coloquei lá no aplicativo Calculei Coloquei todos os meus dados Tudo bonitinho O que eu faço O que eu deixo de fazer E deu O meu gasto calórico por dia E aí eu só comia menos E por isso que eu consegui, gente Aí eu aumentei 100 gramas a mais Do que tava aparecendo lá Pra me conseguir ganhar massa, entendeu? Desses dois meses E deu certo, gente Que eu nem imaginei Ganhei 2kg, gente Por mês Estando em cut Vocês tem noção? Mesmo assim E mesmo nisso Perdi gordura Vocês tem noção? Gente, eu fico chocada Outra coisa, gente Que me ajudou muito também Foi o Luiz, né Porque ele faz os treinos Personalizados pra mim E tal Tudo bonitinho E ele me orienta em muita coisa também Em técnicas e tudo mais Que ele entende Então ele me ajuda bastante nisso Por isso que eu falo Profissional é muito importante também Ninho Próxima dica, gente Eu acho que eu tô na sexta dica, né Tenho uma refeição livre, gente Eu tenho no máximo Duas refeições livres No final de semana Tentava bater as minhas calorias ali Entendeu? E fazia a refeição livre Às vezes ela trocava por salgadinho Coisa besta, sabe? Tenha refeições livres Se permita isso Até porque você é uma pessoa normal Você compete com isso Você trabalha com isso Você trabalha com isso Não, né? Então se permita Viva Só tenha controle Sexta, gente Parece clichê, né Mas beber água, gente Tem gente que não bebe água Vocês acreditam, gente? Tem gente que não toma um copo de água Você bebe água Eu comentei mais Se você bebe água ou não bebe E assim Dois litros, gente Dois litros pra ficar feio Uma coisa, gente Que me ajudou muito É progressão de carga, gente Eu fui evoluindo na minha carga Tipo assim No meu limite, você sabe? Eu ia no meu limite E eu tenho muito medo De progredir carga, gente Eu sou uma pessoa que eu tenho medo Eu sou a Mirella É o que eu tava falando, gente Mostra aí o seu shape, né Um tempo atrás Eu chamava a Tati Patinha Ela tá vestindo um chão E aí Negócio E eu vou vestir o Eu vou vestir o coisa aqui Vou mostrar pra vocês Mostrar o shape, gente A gente tá igual, ó, gente A gente tá gravando um vídeo, inclusive Depois vocês vão ver o vlog aí Que eu vou postar Essa semana Aí, gente, o shape dela É, gente, ó É igualzinho, ó É igualzinho Ó, gente, ó Ó Tô boa, gente Tô boa Só que é isso É isso Eu vou lá fora Voltei, gente Ontem eu tava gravando um vlog, gente Que vai tentar sair pra vocês É, aconteceu uns negócios Que eu me deixei chateado Nem consegui finalizar o vídeo pra vocês Mas voltei aqui Pra dizer pra vocês Que eu tava falando Sobre a progressão de carga, né, gente Que eu tentei Evoluir nas minhas cargas Como eu fiquei cinco meses parada Ano passado, né Trembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro Que eu voltei no final de janeiro Então cinco meses parada Como eu voltei no final de janeiro Fevereiro Eu fiquei como se eu fosse uma pessoa iniciante Desde o início Como se você Se você nunca treinou Você vai entrar na academia E vai, tipo assim Treinar com pesos leves, né Pra acostumar o seu corpo Então eu fiquei nesse mês de fevereiro Nesse nível Tanto que no mês de fevereiro Eu não evoluí muito Evoluí Mas não evoluí muito, sabe Eu desenchei bastante, sabe Dá pra ver assim Que eu ganhei bastante centuria Porque na verdade Eu tava bem retida Uma coisa, gente Eu não fiz todos os dias Mas eu fazia cardio E abdominal com frequência Abdominal eu ainda falho muito, gente Falho demais no abdominal Gente, eu acabei de acordar, tá Meu cabelo tá sujo Eu tenho que lavar ele Não repara na minha feiura, viu Cardio, gente Eu fazia pelo menos 20 minutinhos Pelo menos E se eu não fizesse Eu fazia cardio pelo menos Três vezes na semana É muito importante o cardio, gente Principalmente quando a gente tá inchadinha Ou quer emagrecer Muito importante Ah, Carla Mas eu tô com muita gordura abdominal Vale a pena fazer? Vale a pena fazer abdominal? Vale sim, gente Mais importante é você priorizar o cardio, sabe Se você quer emagrecer mesmo Uma dica aí pra vocês Tá em cut O abdominal nessa fase Não é tão importante Mas é importante pra você fortalecer, sabe Aí você vai fortalecendo Quando você perder essa camada de gordura Vai tá lá o seu abdominalzinho Tudo fortalecido Tudo bonitinho, sabe Então é importante Uma coisa que eu fiz, gente Que deu muito certo Que motiva muita gente É foto e vídeo Porque assim No espelho, às vezes, mente demais Você não consegue ver a evolução Tem a famosa distorção de imagem, gente De verdade Ela existe E existe bravamente Quanto mais você treina Menos resultado você vê As pessoas que vão notar por você E você vai ficar Nossa, será que eu tô mudando tanto assim? Então por isso que é muito importante Você fazer medidas Ó, gente Eu tenho aqui esse caderno Eu anoto todas as minhas medidas Mensais Todo dia 30, dia 29 Eu venho aqui Me... 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 Mido 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 é certa a palavra? Mido? Mido a bunda Nossa Faço as minhas medidas Entendeu? Todo dia 29, dia 30 E aí eu vou vendo a minha evolução Foi assim que eu vi a minha evolução E realmente E o peso também Eu vou anotando Mas eu não sou muito apegada a peso não, gente Peso é só pra ter aquele equilíbrio, sabe? Mas eu não sou apegada a peso Como eu disse pra vocês A balança muito das vezes mente Você não sabe se você tá ganhando gordura Perdendo massa Ou ganhando massa Ou perdendo gordura Entendeu? Vocês nunca sabem Então no primeiro... Lá em janeiro Eu já tirei várias fotos, gente Até em dezembro eu tirei foto também Tava bem gordinha Na verdade em dezembro Tipo de balança Eu não tava gorda, gente Mas barriga assim, sabe? Eu tava com as pernas finas E com barriga Falsa, magra E nível mais Tava me sentindo muito feia, gente Sério Eu não sei vocês, mas A academia Me dá muita autoestima Por isso que eu gosto tanto, sabe? Porque eu fiz no céu Arruma comigo aqui pro canal No ano novo E eu tava me sentindo tão feia, sabe? Eu coloquei um vestido lindo, lindo, lindo O vestido ficou super feio no meu corpo Não ressaltou nada Autoestima tava zero Eu chorei Aí que eu olhei pra trás Falei, mano O que que eu fiz com o meu corpo, gente? O que que eu fiz? Porque se você tá começando agora É um ótimo motivo, gente Mas agora, tipo assim Você ter um corpo bonito E você perder Por causa de um episódio depressivo E aí você acordar pra vida É a coisa mais triste do mundo, gente Se você já passou por isso Comenta aqui embaixo E vamos se abraçar Porque assim É horrível, gente Uma sensação de ódio De tristeza De arrependimento Nossa É horrível Essa é a dica, gente Tire fotos Faça vídeos Coloque um dia certo Se você tá começando hoje Vai lá Vai fazer suas medidas Todo dia 22 Tire fotos Faça vídeos Você vai vendo resultado assim E última dica, gente Não se cobre tanto E não tente dar um passo maior que sua perna Eu sempre tentei fazer isso E sempre pisei no poço E caí no poço Bem fundo Porque não é assim as coisas Não acontece assim É a constância A bateria da câmera acabou Eu nem lembro o que eu tava falando Mas enfim Eu acho que eu tava falando Sobre constância e disciplina, né Você fazer todos os dias Um dia é o melhor que ontem, sabe Você acordar e falar Hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem E fazer um por cento, sabe O que você fez ontem Você bebeu lá Pelo menos um litro de água Então hoje você bebe um litro e meio E aí amanhã você bebe dois litros E aí você vai dando o seu melhorzinho, sabe Eu acho que cada pessoa tem o seu limite, sabe O seu tempo Cada pessoa tem o seu tempo, gente Isso é muito importante Você se colocar isso na cabeça de vocês E não se cobrar tanto, sabe Que você vai errar Aceitação é a melhor coisa, sabe Ah, eu não consigo fazer isso De tal jeito Então como que eu posso fazer pra dar certo É se perguntar como que dá pra fazer Aonde eu quero chegar O que eu tenho que fazer pra chegar E no meu tempo E com a minha rotina Porque cada pessoa tem a sua rotina Seus problemas Seus obstáculos, certo Então compra um caderno, sabe Mulher Eu até falei isso no glow up Que vai sair mês que vem pra vocês É sobre pegar um caderno Anotar suas metas Anotar o que você vai fazer pra chegar nessas metas Dias, horas É muito importante ter isso, gente Mas eu sou controladora E eu adoro ter um dia e uma data Tipo assim Eu programei isso aqui Pra, tipo assim Eu programei, sabe Pra mim, em abril Tá mais magra Eu não programei ganhar tanta massa muscular Porque eu ganhei muita massa muscular E fiquei muito feliz, na verdade, sabe Eu aceito o que eu queria Então, por isso que eu falei Que eu tô muito realizada mesmo Eu cheguei aos 6cm de glúteo Que eu achei que eu não ia chegar Eu achei que eu ia chegar agora Nesse processo de bulking Que eu tô entrando agora, né O que eu vou comer mais Eu vou evoluir mais as minhas cargas Do que eu já evoluí E aí eu pensei que eu ia resgatar minha bunda agora Nesse período O bulking, nada mais É a parte de você crescer, sabe Ganhar coxa Ganhar Crescer, sabe Vou até treinar panturrilha Que é uma coisa que eu não treino Não treino panturrilha, gente Eu tenho preguiça de treinar panturrilha Nossa, eu tô me sentindo tão feia hoje, gente As dicas que eu dei aqui Parece tão clichê, gente Mas se você coloca elas em prática Se você pegar um caderninho Se programar pra fazer tudo isso Você vai ver muito resultado Em relação ao cut Foi o que eu falei pra vocês Eu usei a técnica de déficit calórico Lembrando que eu tava na fase de emagrecimento Desde o ano passado Lá no começo do ano Eu engordei bastante Então eu cheguei a fazer uns conteúdos Alguns desafios aqui com vocês Vou até deixar aqui pra vocês verem É isso, gente Parece clichê Mas o básico funciona E é verdade, tá? Arroz, feijão, frango Uma coisa que eu fiz também Que eu acho que deu muita diferença É que eu cortei o alcoo Eu acho que isso dá muita diferença também O que vai te dar resultado É a sua disciplina, gente Porque é o básico, sabe? É o básico Tanto se você quer emagrecer Quanto se você quer ganhar massa muscular Vou tentar trazer mais vídeos de rodina feed, gente Pra motivar vocês que querem aí Tá evoluindo no corpo de vocês É isso, gente Tô tomando meu cafezinho Espero que vocês tenham gostado Vou iniciar agora um vídeo O que eu como em um dia O que lavar meu cabelo Se vocês gostaram desse vídeo, gente Deixar muito like Deixar o feedback de vocês aí nos comentários As suas metas Que vocês vão fazer Vocês vão iniciar agora São sete meses, gente Lembrando que em seis meses treinando E fazendo dieta certinho, gente Vocês conseguem mudar o corpo de vocês, viu? Seis meses Corta o álcool pra você ver Tipo assim Não cortar, sabe? Mais equilibrar Final de semana sim Final de semana não Vamos começar assim? Se você é uma pessoa que gosta de álcool É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo